A sonda espacial Voyager 1 foi lançada no dia 5 de setembro de 1977 de Cabo Canaveral, com um foguete Titã e a Centaura a uma órbita, que fez com que atingisse seu objetivo, Júpiter, antes de sua sonda irmã, Voyager 2, lançada 16 dias antes. A missão Voyager foi um dos maiores sucessos da NASA. Esta missão foi projetada para tirar vantagem de uma estranha disposição geométrica dos planetas exteriores a fins dos anos 70. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A missão Voyager 1 realizou suas primeiras fotografias de Júpiter em janeiro de 1979 e atingiu sua máxima proximidade em 5 de março de 1979, a uma distância de 278 mil quilômetros. Em sua missão a Júpiter fez 19 mil fotografias, em um período que durou até abril. Devido à máxima resolução permitida por tal aproximação, a maior parte das observações acerca das luas, anéis, campo magnético e condições de radiação de Júpiter foram tomadas em um período de 48 horas ao redor de tal aproximação. A sonda deixou de fotografar o planeta em abril desse mesmo ano.